Centro político e de debates que interessam a toda a população de Santa Catarina, o Palácio Barriga Verde completou 50 anos de história em 2020. Infelizmente, as comemorações foram suspensas naquele ano em função da pandemia da Covid-19. Dois anos depois, a Assembleia Legislativa recebe a exposição cinquentenário do Palácio Barriga Verde. A exposição apresenta ao público os principais registros históricos relacionados ao prédio, como fotografias, plantas e outros documentos que contextualizam a história do edifício-sede e a evolução do poder legislativo ao longo desses mais de 50 anos. O novo prédio foi inaugurado em 14 de dezembro de 1970, após o Palácio do Congresso do Estado, localizado na Praça Pereira Oliveira, no centro de Florianópolis, ser atingido por um incêndio em 1956. Eu disse esses dias que o parlamento, o legislativo e o judiciário, quando diminuídos, eu não vou dizer desmoralizados, nós estamos prejudicando a democracia. Então, nós temos que ter orgulho da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, dos parlamentares que aqui estão e também todos aqueles que passaram por aqui. A exposição está aberta ao público na Galeria de Arte Ernesto Meyer Filho e pode ser vista até o dia 25 de janeiro do ano que vem. Legenda Adriana Zanotto